Aqui é cada qual com sua droga e crença Pensa onde o diferente morre Sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença A religião virou um estado Vendo fiel como torcida organizada Ganhando igual o crime organizado Pai, me perdoe se eu não fui tão crente Por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe Menos nós sente é quente O questionamento espiritual me fez crer que geral Deu um pouco de Judas e Jesus em potencial E eu quero ver matar ela E eu quero ver matar ele E eu quero ver matar ela E eu quero ver matar ela E eu quero ver matar ela Eu mato, eu não mato Porque já nasceu morto Nas ideias, nas ideias Seu papo sempre é torto Mano, cê sabe bagulho é louco nessa fita Não é verdade, é nu e crua Na verdade, cê paga de favela Mas nunca sabia o que é a rua Tá dando risada, dando risada Sabe que esse mistério Dá risadinha, mas eu te mato Isso é um passo sério Cê não entende, você não pega Desapega na função Na verdade, meus irmãos, meus parceiros Ful são Tamo full A mãe tá full A mãe tá chaba Vê se pega Referência Cê me olha E hoje assista Aqui te quebra Cê tá full Cê tá full Sabe, mano, essa batida Cê tá full Bata rancunando Certeza, parça, tá fudida Cusão Sabe, mano, que eu chego aqui no verso que é insano Sabe, né, mano, cê disse até que eu nasci morto É o verso profano Até porque, sabe, mano, que eu chego rimando Que aqui eu já publico Porque eu tô quase morto Porque eu nasci no hospital publico Mano, sabe, é que bom Assim que eu faço é surreal Onde tem mais operação no morro Do que no próprio hospital Foda demais Cê sabe que cê não me acompanha Mano, que eu chego rimando Cê sabe que é que cê barganha Fala assim, meu mano Que eu não conheço a favela É desse jeito Só que Playbar na nossa cidade Hoje em dia É só o filho do prefeito Rapaziada, guarda de rimas Quem gostou da rima da cista ali A minha esquerda faz muito barulho Pega as anáceimas do Nando Faz barulho É 2 a 0 Tudo que vai Volta Aí, rapaziada, foca aí, rapaziada Papo reto Aí, aí, aí Só quem tá por dentro É dos bagulhos do Neymar, parça Papo reto Só quem tá com saudade Os que não vivem ainda Põe a mão pro alto aí Na humildade Aí, põe a mão pro alto aí Todo mundo, papo reto Aí, aí Já que tá com a mão pro alto Vamos na vibe, certo? Assim, assim, ó Uou Sabe, mano, é se assista Né, fi? Te respeitaria se fosse a Rita ali Mas você assista ali E perde aqui Porque, meu mano, sabe Eu vou te amassar no free Só que você não é a Rita Eu tiro um sarro Até porque, meu mano Aqui eu não tô no barro Porque rimando Eu lembro do malo É tipo a Rita ali Cê se fode Rita Cadillac Dinossauro Mas, meu mano Cê sabe assim Que o Nando te ticha Cê perde assim na rima Porque, meu mano O Nando te ticha Cadillac Dinossauro Cê perde E cai a ficha Aí Tipo ficha Sem gracinha Sua rima Que é clichê No caso É tudo fichinha Você falou que eu tô fudida Esse é o proceder Na verdade eu vou entrar na sua mente E eu vou voltar pra fuder Isso que cê não entende Isso que cê não pega Porque quando eu ando rima Assista, desapega Você falou até De Neymar no free Na verdade o meu free Foi eu que pari Já que é Paris Você não entende Tá ligado, mano Se está ali entra na mente Cê sabe, meu mano Então senta no trono Entre rimar com você Precisa estar pegando No sono Vê se você pega Na verdade, meu mano Você chega aqui e desapega Porque cê tá ligado Então pega referência Porque se está ali rimando Cê só bate com a tira Terceiro! 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 O que é o terceiro round? Grita sangue! 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 Quem começa? Nando começa! Se está ali termina! Oh! 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 Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai morrer! Eu quero ver! Eu quero ver! Sangue! Você só vê! Sangue! Sangue! Aí, aí! Já que cê pega no sono E manda o seu verdadeiro Cê tá fudida, cuzão Te ganha até no pesadelo Mas, mano Cê sabe assim, cê é cuzão Cê é tão feia Que assusta até o bicho papão É! 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 Mas você é assim Chegou e arrumou problema Eu não quero ser o seu pesadelo Sou pesadelo do sistema Eu quero ser o seu pesadelo Eu quero ser o seu pesadelo Eu quero ser o seu pesadelo Não é sistema Sem problema E manda eu vou imitar um gago Espero que assista tema Mas, mano E manda assim, tigre até no tema Cê é fraco Tê a cabeça de antena Mas se rima todo feia E eu tô no tom Falou de tremer Que porra é essa? É Parkinson Porra! E eu quero ser o seu pesadelo Eu já falei que vou dominar essa porra É Parkinson Cê sabe essa improvisa Eu fazendo som de rap nos menona pra quebrada Tipo no parque Rimando se ninguém entendeu Sabe esse é o iate rimando entre em embarque É! 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 Tipo Racionais Fim de semana do parque Essa é a sina Eu sou a neguinha Que queria estar na piscina Isso que cê não entende Fim de semana no parque Fim de semana ouvindo Chico Buarque É tipo Racionais Suave rimando Eu não minto Tá rimando certinho Igual 2 e 2 é 5 Fechou! Mas mano se brinca a guerra 5 é 5 conto Eu compro um chanap Ah não Eu quero que se foda Te mato no dia seguinte Só tenho a dizer que 19 não é 20 Tá ligado tio Eu vou te mandar lá pra ponte que partiu Vai no família moralzinho mesmo Quem gostou faz barulho e bate palma O plebe começou, se estar ali terminou Escontro na gravação, certo? Quem gostou mais nas minhas durando faz barulho Quem gostou mais nas minhas vacinas está ali e faz barulho Aplausos